E ele disse que até ele não dava graça nenhuma, retirava as que ele tinha dado. Como fazer confissão espiritual e comunhão espiritual na igreja doméstica? O livro Como Fazer Comunhão e Confissão na Igreja Doméstica traz tudo o que você precisa saber para ter esses dois sacramentos na sua casa. Traz mais ainda informações sobre contrissão perfeita e um guia para você fazer a confissão geral. Vários pecados, são muitos pecados, uma lista bem grande mesmo, para você fazer aquele exame de consciência perfeito e ainda por cima fazer a confissão geral. O livro está na loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br. Adquira logo o seu. E quantos de nós não estávamos perdidos? Perdidos na falsa igreja, perdidos no mundo, perdidos aí em devoções e em crenças misturadas, caminhando aí para uma nova era, caminhando aí para a igreja do anticristo, tudo misturado, aquela simbiose de religiões e seitas, desfigurando completamente a nossa verdadeira fé, a sã doutrina da santa igreja, veio o Senhor e nos pescou, nos tirou da correnteza, nós lá na correnteza do mundo, se arrebentando nas pedras, não tendo tempo para nada, só tomando água, engolindo água, pensando quando é que nós vamos se afogar, porque estava feio o negócio, sem força para resistir àquela correnteza fortíssima, veio o Senhor e nos tirou da água e falou, você não, você quero comigo, vem aqui. Você eu separei para mim desde antes de tudo começar, chega, vem aqui. E separou a todos nós, família Sagrada Faça, te trouxe para Ele, glória a Deus, que nos deu tão grande graça, sem merecimento nosso nenhum. Porém, se Ele nos deu tão grande graça, sem merecimento, acredite, não vai continuar sem merecimento. Aquela soberba no mosteiro de Santa Faustina, e ele disse que até ele não dava graça nenhuma para quem era soberba e tirava as que ele tinha dado. Então, não suba no tamanco, no salto alto, que não tem motivo, não. Nós somos miseráveis mesmo, mas o Senhor nos ama a si mesmo, e nos chamou, e quer então que a gente esteja com Ele, trabalhando para Ele, tem esperança em nós. Ele acha que nós valemos a pena, olha só. Ele apostou em nós, confiou em nós, e quantos de nós acabam não confiando no Senhor, não é mesmo? Acaba não confiando totalmente no Senhor, e o Senhor, ao contrário, confiou totalmente em nós, que a gente vai levar a igreja à frente, olha só. Como pode a gente receber a confiança no nosso Deus que está no céu, e não confiar em nosso Deus que está no céu? Precisamos trabalhar isso, não é verdade? Conhecer mais nosso Deus e exercitar a confiança. Senão, a gente realmente não vai chegar lá, lá no céu. Vem rezar com a gente na Paróquia Sagrada Fast Tours, uma paróquia de leigos para leigos, católica apostólica romana, que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo formou e está chamando você para fazer parte. Todo dia às 18 horas, Santo Terço Mariano Estudo Bíblico. E todos os domingos, às 9 da manhã, você faz com a gente a comunhão espiritual. Vem que é bom demais, não deixe de ser católico, continue sendo fiel a Cristo, continue na sua igreja doméstica, no caminho da salvação para nosso Senhor. Se prepare, o Senhor está voltando, vem com a gente!